A feira Mercado Negro chega a sua 18ª edição nesta sexta-feira aqui em BH. O evento vai acontecer no Teatro Espanca, no hipercentro da cidade. E se consolida como um espaço de encontro, reflexão e geração de renda. E a estrela desse evento, que eu já adiantei, é a sambista Adriana Araújo, que está aqui. Muito prazer e ela veio acompanhada do Cristiano Sorriso. O prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite. De verdade, estou emocionada, gente. Ai, que maravilha! E aí, está tudo pronto para o evento desta sexta-feira? Como é que vai ser esse Mercado Negro? Olha, estamos preparadíssimos para esse evento maravilhoso. Já estamos na 18ª edição. Então, é muito tempo de Mercado Negro. E é a minha primeira vez no Mercado Negro, fazendo um show. E eu estou muito feliz e muito grata, assim, por estar nesse momento do Mercado Negro. Que bom! E, na verdade, no Mercado Negro você vai fazer um pocket show, né? Sim, sim, sim. É um pocket show. De aproximadamente uma hora, né? E eu espero que todo mundo... Vocês estão convidados, pessoas. Ô, gente, a Adriana tem uma potência vocal e um swing incrível. Ela lançou um disco no meio da pandemia chamado Minha Verdade. Vocês dois podem tocar alguma coisa desse disco aí pra gente? Claro! Vem pra ser meu refrão Meu começo e final Relembrar nosso amor Que saudade deixou a versão principal Hoje eu quero te ver Vamos juntos sambar Nada mais vai dizer Amar Uau! Essa música é sua? Essa música, não. Ela é a composição de Evaldo Black, Wellington Moura, São vários compositores, gente, Amitando Branco. Ô, Adriana, você tá fazendo show E mostrando todo esse seu talento Pra Minas, pra BH, pro Brasil Há quanto tempo? Olha, eu estou... Eu comecei na sua totalidade, né? Comecei a caminhar há 12 anos atrás São 12 anos de estrada, 12 anos Que eu comecei num grupo de samba, né? Lá no Bar do Cacá, no bairro São Paulo Que foi totalmente o início da minha carreira Onde que surgiu a Adriana Araújo Então, a gente, há poucos anos atrás A gente não tinha tanto samba em Belo Horizonte Como a gente tem agora, né? Você concorda com isso, Cristiano? Concordo É, realmente, os espaços melhoraram Mas ainda são poucos, eu acho Ao me ouvir Mas todos, eu acho que a Adriana já pisou E já cantou, né? Quase todos Quase todos Há alguns ainda que eu quero estar E mostrar o nosso trabalho Porque não é somente Adriana Araújo Porque tem várias pessoas por trás de mim Os meus músicos Eu falo que são meus filhos Então, mostrar o nosso trabalho Tem muitos lugares ainda que a gente ainda não chegou Mas eu ainda creio que vamos chegar Gente, e nesse evento do Mercado Negro A Adriana não vai só tocar e cantar Ela, na verdade, também vai bater um papo Com um pesquisador sobre samba e sociedade Tem muito a se falar, né? Nossa, é um assunto muito extenso E até um pouco mais complexo E um pouco até doloroso Vamos até dizer Falar sobre esse assunto do samba e a sociedade É com o Arthur Reis, né? É com o Arthur Reis Um pesquisador maravilhoso E falar sobre esse assunto É falar desde o começo Desde o início, né? E até o ponto que nós estamos agora No samba Nesse ponto que o samba está E ainda que ele ainda há de chegar Porque eu tenho fé Que o samba vai chegar no lugar Que ele sempre teve que estar E eu queria que você falasse um pouco Das suas origens Você nasceu na Pedreira Prado Lopes Foi lá que você aprendeu samba? Gente, passei minha infância Adolescência e uma boa parte Da minha vida adulta Na Pedreira Prado Lopes E eu falo isso com tamanho e orgulho Porque a gente tem mesmo Discriminado, né? A gente fala da onde que a gente nasceu Da onde que a gente cresceu A gente ainda tem um pouco de medo Pela sociedade Por que as pessoas vão pensar E é ao contrário Dentro da comunidade 99,9% das pessoas que estão ali São pessoas honestas Trabalhadoras e sonhadoras, né? Então, e ali que realmente Ali realmente ela é um berço do samba Não tem como eu fugir, né? Do berço do samba Foi aonde que surgiu o samba em BH Exatamente Ali surgiu o samba em BH Então não tem como fugir E dentro da minha casa Eu escutava Alcione Zeca Pagodinho Fundo de Quintal Bete Carvalho Então, tá no sangue Não tem como fugir São suas referências É, só Faz outros dois shows Nesse final de semana Conta pra gente Um é pras mães, né? Exato Isso, pessoas Então, será no dia 7 Vai ser no Bar do Cacá A partir das 21 horas E no Quintal Tejabu No domingo Estaremos lá Fazendo o samba Delicinha E nhanhanhanha Pra você Ai, que delícia Olha Tá na hora da gente encerrar E eu quero pedir muito Que vocês Toquem pra gente Outra canção maravilhosa Do samba de BH Prazer, tudo meu Muito obrigada Pela presença de vocês aqui Sucesso Sempre Obrigada Gente, obrigada pela audiência Um beijo Tchau Morro Lugar melhor Não há pra se viver Em um deles nasci Fui criada Hoje sou muito bem Respeitada Favela Não é só reduto De imaginais Teus habitantes Incessantes na luta Por mais um dia de paz É lá que o samba Escolheu pra morar Tradição do país Faz no mundo o samba Teus becos e vielas Comportam talentos Volta reconhecimento Volta reconhecimento Dessa gente que só vê o que convém Enquanto esperamos com fé Em um canto calados Os humildes serem exaltados Quando chegar nossa vez Não vai ter pra ninguém Teus becos e vielas Comportam talentos Volta reconhecimento Dessa gente que só vê o que convém Enquanto esperamos com fé Em um canto calados Os humildes serem exaltados Quando chegar nossa vez Não vai ter pra ninguém Comportam talentos Ainda não vai ter pra ninguém Obrigado.